Olá, você que está me acompanhando pelo YouTube, eu quero dizer que nós estamos num momento importantíssimo da nossa viagem de peregrinação pelos santos italianos e milagres eucarísticos. Eu estou diante do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia, das causas incorruptas. É algo único, nós estamos na igreja superior e é uma santa agostiniana, mas você sabe a minha devoção, o quanto eu tenho dito para as mães, para os pais lutarem pela família, para fazer da sua vida, fazer das suas orações uma conversão constante de si mesmo e dos outros. Eu quero registrar para você que a subida para cá é complicada, graças a Deus tem escadas rolantes, mas eu quero dizer que a sensação que eu tive é que é um verdadeiro labirinto, como o labirinto é a nossa vida. É um sobe, um vira, é um tomar decisões. Mas, Santa Rita de Cássia tomou a decisão de perseverar, perseverar na conversão do marido Paolo, perseverar na oração, um homem violento que ela na mansidão e na paz. Duas palavras se aplicam a Santa Rita de Cássia, paz e mansidão. Muito jovem casou e teve que ter paz e mansidão para dobrar o coração irracível, tomado de violência do próprio marido. Teve dois filhos gêmeos e esses dois filhos também foram fruto de muita oração. O marido se converteu, Paolo, mas os resquícios de uma vida pervertida, de brigas e rixas, levaram a ele a ser assassinado pelos amigos. Claro que Santa Rita sofreu, claro que ela sofreu e muito, mas ela rezou para perdoar os assassinos do marido. Isso é fruto de muita oração. Impressionante que os filhos acabaram por querer vingar o Pai. E foi quando ela tem coragem de dizer, antes que meus filhos sejam manchados com a mão de sangue, leve-os. Dois anos depois, os filhos foram levados pela peste, morreram. Viúva, sem filhos, tenta entrar nas monjas agostinianas. Mas não conseguem, porque já tinha sido casada e uma história muito conturbada. Casada, viúva, filhos que morreram. Se questionavam, certamente, a verdadeira vocação dela. Por isso, não aceitaram que ela entrasse. Ela vai descontente e, numa noite, São Francisco e mais dois santos a levam. Ela é em êxtase e ela entra com as portas fechadas no convento agostiniano. Pasme, como as montas poderiam dizer não? Naquela hora, aceitaram. Mas a Madre Superiora duvida ainda da sua vocação e a faz num teste de obediência. Lembra as duas virtudes que eu disse? Paz e mansidão. E pedem para que ela, a Madre, vai aguar um pedaço de pau seco. Por um ano, sem questionar, ela vai aguar esse pedaço de madeira. Depois de um ano, aquele pau seco brota um vinhedo. Que até hoje, lá, aqui do lado, dá uvas. Como se não bastasse, Santa Rita de Cássia recebe os estigmas. Não propriamente os estigmas. Uma estigma da coroa de Cristo cai um espinho na testa. Que só vai ser retirado num determinado momento quando vai a pé até Roma. Quantos quilômetros estamos de Roma? 120 quilômetros. 120 quilômetros. Ela vai a pé. Doente e fraca. Por fim, quando retorna, o estigma volta e ela vem a morrer. Termino a história porque é impressionante. Poderia falar horas aqui. Mas diante do corpo incorrupto, tem todo um sentido. Quando ela retorna, o estigma volta e é fétido. Ela sofre com isso. Na tarde da sua morte, ela diz, eu quero uma rosa e um figo. Está nevando. As monjas disseram, como? Vai buscar. Ela sai na neve, encontra uma rosa e um figo. Quando levam a ela, os sinos sozinhos desta cidade começam a tocar. A ferida cicatriza, o fedor, o odor cessa e um suave perfume brota. Santa Rita de Cássia, entra no céu, no agradável odor. A santa das causas impossíveis. Eis o corpo incorrupto. A você que está me acompanhando, que a bênção de Deus recaia sobre você. Não desista das suas preces. Deus vai atender. Aqui, no santuário de Santa Rita de Cássia, pelas santas chagas de Jesus, a bênção de Deus recaia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pela santa das causas impossíveis. Sua graça será atendida. Amém. Amém.